Caraca, mano, que culto foi esse, velho? Tocou aqui dentro, hein, mano? Na moral, tô impactado demais com esse culto. Mano, esse culto foi sensacional mesmo, cara. Nossa, o Espírito Santo falou muito comigo. Eu posso dizer que eu saí de lá outra pessoa, mano. Na moral, eu tive uma ideia muito boa agora, mano. Eu acho que a gente podia aproveitar que a gente tá on fire aqui, mano. Cara, sedento. E eu acho que a gente podia colocar em prática o nosso conhecimento bíblico. O que você acha? Cara, essa é uma ideia genial, velho. Mas como que a gente pode estar fazendo isso? Pô, mano, você é o cara dos games. Não tem algum jogo cristão aí pra gente tá jogando? Sei lá, um quiz bíblico pra gente tá acertando as coisas? Então, mano, eu não conheço um jogo cristão pra gente tá jogando e tá testando os nossos conhecimentos bíblicos. Caramba, Hugo, você que é o cara dos games, velho. Você não sabe de um jogo cristão pra gente tá jogando? Caraca, não, calma, mano. Acabei de lembrar de uma coisa. Eu lembro que eu vi que o Hub postou um vídeo indicando três jogos pra gente tá testando o nosso conhecimento bíblico. Eu vou dar uma olhada nesse vídeo. E, mano, a gente joga agora, velho. E aí, seus lindos? Como que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu sou o Hugo, nós estamos aqui no Hub. E eu tô muito feliz porque no vídeo de hoje eu vou estar apresentando pra vocês os três melhores jogos que você pode estar colocando aí o seu conhecimento bíblico. Você tá testando se você tá realmente afiada ali na sua leitura diária. Se você tá, cara, sabendo a respeito das histórias da Bíblia. Porque eu vou apresentar três jogos pra você tá jogando com seus amigos aí no seu celular. Você pode pegar aí um pós-culto que você tiver com a galera e tudo mais. Vocês pegarem pra tá jogando juntos. Pra vocês estarem fazendo essas perguntas e tá colocando em prática aí se você tá realmente sabendo a respeito da Bíblia. E eu não quero dizer nada não, mas tem um desses jogos que tem até umas características ali, um estilo meio Marvel. Então, cara, se você quer saber a respeito disso, a respeito desses três jogos, fica até o final aí pra você saber qual jogo é esse que parece ter uma pegada meio da Marvel, beleza? Então, bora lá descobrir. Primeiro jogo que eu quero apresentar pra vocês, ele tem um nome bem simples, né? Que ele se chama Jogos Bíblicos, que ele é um aplicativo onde você pode estar jogando alguns minigames ali. Você pode estar jogando Fork, onde você precisa descobrir ali uma palavra da Bíblia. Você tem perguntas bíblicas a respeito de fatos ali da Bíblia que você precisa estar respondendo corretamente. E o legal é que esse aplicativo, ele reúne diversos minigames ali que você pode estar jogando. Então, é um joguinho super legal ali, um joguinho super simples que você pode estar reunindo os seus amigos pra estar jogando uma Forka, estar jogando um jogo do milhão, um jogo do cristão. Nossa, mano. Caramba, velho. Então, por que não reunir os seus amigos e fazer uma versão ali do jogo do milhão versão Bíblia? E essa é uma coisa muito interessante, né? O segundo aplicativo, que ele é um dos mesmos desenvolvedores desses jogos bíblicos que eu falei pra você, se chama Monte o Versículo, que é um aplicativo, é um jogo onde você precisa, ele vai te entregar vários blocos ali com partes do versículo e você precisa estar montando ele na ordem certa pra você estar construindo ali o versículo da maneira correta. E eu achei esse joguinho super divertido porque você começa num nível fácil, né? Então vai aparecendo alguns versículos que são bem manjados, assim, versículos de, tipo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, essas coisas, pra gente estar completando ali. Só que conforme você vai evoluindo, você vai passando os níveis, vai aparecendo versículos que são mais complexos, versículos que são mais difíceis e ele também tá numa versão, né? Os versículos, eles estão naquela versão ao meio da revista corrigida, ou algo revisado e corrigida, sabe? Essas versões que tem um português mais, digamos, não arcaico, mas um português mais refinado, assim, sabe? Então, na hora que você for estar montando o versículo, é possível que às vezes você esquece algumas coisinhas, então é muito legal pra você estar colocando em prática aí, você ver se você tá sabendo dos versículos, se você tá sabendo colocar os versículos ali na ordem certa. Então é um joguinho super divertido que você pode estar jogando tanto com seus amigos aí pra você estar montando, vocês estarem discutindo aí, montando os versículos na ordem certa, ver quem que tá sabendo de Bíblia, ou também pra você estar jogando sozinho e tá exercitando aí pra você estar decorando os versículos. E, inclusive, eu quero fazer uma chamada aqui pra você, porque se você não tá ligado nos vídeos que tá saindo do Hub Games aqui no canal do Hub, eu tenho feito alguns desafios aí dentro de alguns jogos e tem, inclusive, desafios no Fortnite em que eu já fiz aí, em que se eu morrer uma vez, eu preciso falar um versículo, ou se eu matei, se eu fiz uma eliminação dentro do jogo, eu preciso falar um versículo, eu não posso me mover até falar esse versículo. Fica ligado aí no canal do Hub, porque vários vídeos super divertidos aqui do Hub Games estão saindo, beleza? Então, se você tava afim de saber, se você tá sabendo bastante aí de versículos e tudo mais, esse joguinho do Monte e Seu Versículo é um ótimo jogo pra você tá baixando aí, tá jogando com seus amigos, ou até mesmo praticando sozinho. E o último jogo que eu comentei pra vocês, que é um jogo que ele tem essa pegada meio Marvel, ele tem um estilo diferente, é um jogo chamado Heroes, que ele é um jogo de quiz da Bíblia também, só que ele tem uma pegada meio quadrinhos, o que eu achei super legal, porque traz uma temática totalmente diferente, então ele meio que, quando você vai responder algumas perguntas ali dentro do jogo, ele aparece versões ali dos personagens da Bíblia, numa versão mais, tipo herói assim, uma versão mais musculosa e tudo mais, realmente dando essa pegada de herói da Marvel. E dentro ali do jogo, você tem várias perguntas ali também relacionadas à Bíblia, onde você vai tá colocando em prática, tanto a questão dos versículos, como as curiosidades bíblicas também. Esse é o momento de você ver se realmente a sua escola dominical tá em dia. E bom, meus amigos, como um bônus aqui pra vocês, esse jogo que eu vou comentar agora não é um jogo de celular, mas eu acho que combina muito aqui com o tema que eu tô falando com vocês, que é o jogo que eu já trouxe diversos vídeos aqui no canal do Hub, apresentando ele, a gente já terminou a demo dele e tudo mais, mas é um jogo que ele é super legal, que ele tem muito a ver com a Bíblia, que é o Gate Zero. O Gate Zero, ele não é um jogo pra celular, ele é um jogo que vai ser lançado pra PC, mas que você também vai poder tá jogando com seus amigos através do celular. Ele vai ter um sistema em que terão alguns minigames ali dentro do jogo, que você vai precisar de uma pessoa jogando o jogo no PC, mas você pode chamar seu amigo pra tá completando algumas tarefas em conjunto com você pelo celular. O que é uma coisa, um sistema super legal que eu achei que eles adicionaram. E o legal do Gate Zero é que ele tem a proposta de ser um jogo de aventura e de exploração, onde o objetivo é você tá voltando no tempo pra época de Jesus, e você tá resolvendo alguns enigmas ali da avó do personagem, que deixou a Bíblia dele, a Bíblia dela ali, deixou alguns enigmas pra você tá resolvendo. E você precisa resolver esses enigmas, porque na época em que esses garotos do jogo, eles estão vivendo, as Bíblias meio que foram proibidas, por causa de um governo ali que tá proibindo, que proibiu ali, e não tem mais valores cristãos ali, eles estão realmente perseguindo os cristãos ali. A avó deles deixou a Bíblia ali pra eles estarem estudando, deixaram algumas coisas, mas estão faltando partes dos versículos, e pra eles descobrirem isso, eles precisam voltar no tempo pra estar encontrando e completando os enigmas da vovó Charlotte. E é super legal, porque esse jogo você tem um contato ali, você tem a oportunidade de estar vendo, visualizando algumas coisas a respeito da Bíblia, como, por exemplo, o templo ali da época, que era o templo de Herodes, né, no caso da época de Jesus. Você pode estar vendo como que era o templo naquela época, porque você percebe como os desenvolvedores, eles foram muito fiéis ali ao que a Bíblia tá dizendo, ao que a Bíblia tá descrevendo. Então, cara, é um jogo super legal pra você estar jogando, e também estar jogando com seus amigos. E como você vai precisar resolver um enigma da Bíblia, você vai precisar estar completando os versículos, também é uma oportunidade de você estar colocando em prática ali, se você realmente tá sabendo da Bíblia. O jogo, ele até te incentiva a estar lendo a palavra em alguns, em certos momentos, pra você estar resolvendo esse enigma, além de colocar fatos relacionados ao contexto histórico da época, né. Então, cara, é um jogo super legal, que se você tiver a oportunidade, o jogo já tem uma demo disponível pra você estar jogando, pra você estar resolvendo esse enigma da vovó Charlotte, ou você também pode estar assistindo alguns vídeos que nós lançamos aqui no canal, pra você estar sabendo mais a respeito desse jogo. Mas, bom, meus amigos, esses foram os quatro melhores jogos aí pra você estar colocando em prática seu conhecimento bíblico, você estar jogando aí com seus amigos, né, no seu pós-culto ou algo do tipo, vocês estarem se divertindo e também estar vendo se estão sabendo de Bíblia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você conhece algum jogo bíblico, algum jogo cristão que eu não citei aqui, eu peço que você comente aqui embaixo pra gente estar conversando, pra gente estar conhecendo outros jogos também, que às vezes foram desenvolvidos, mas a gente nem sabia. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, porque isso ajuda a gente demais, e não te custa nada, meus amigos. Isso vai ajudar o YouTube a estar enviando esse vídeo pra outras pessoas, e outras pessoas poderem conhecer esses jogos também, beleza? E se você quer mais conteúdo relacionado a jogos com princípios e valores cristãos, se inscreve aqui no canal do Hub, pra você ficar por dentro dos vídeos que estão saindo aqui no canal, relacionados ao Hub Games. E nós também temos o canal do Hub Games, que lá nós temos vídeos todos os dias falando sobre jogos em geral, só que com princípios e valores cristãos. Então, se você quer acompanhar mais de perto esses conteúdos, vai lá, se inscreve no canal do Hub Games, que o link tá aqui na descrição. E se você é um cristão, que você tá procurando uma galera pra estar jogando junto, eu te incentivo a estar entrando no nosso servidor do Discord, do Hub Games, porque lá a gente reuniu a galera pra estar jogando junto, e pra estar buscando a Jesus. Então, a gente tem vários cronogramas durante a semana ali, pra gente tá buscando Jesus junto, e pra gente tá jogando junto. Se você quer fazer parte disso, acessa o link que tá aqui na descrição também. É isso, meus lindos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. Caraca, mano, onde você achou esse vídeo, velho? Mano, que vídeo da hora. Agora a gente tem jogos muito legais pra gente tá jogando, e tá colocando em prática, o que a gente tem lido sobre a Bíblia, o que a gente tem aprendido. Mano, eu falei pra você, velho, que ia ter umas indicações muito da hora pra gente estar jogando. Agora a gente tem o que fazer no nosso pós-culto aqui, mano. Bora começar. Vamos ver se você tá sabendo mesmo de vídeo. Pô, você já tá inscrito no Hub, né, velho? Pelo amor de Deus. Putz, mano, pior que eu nem tô inscrito, velho. No canal. Mano, se inscreve aí agora, porque eu não quero perder esses próximos vídeos aí. Vai que ele indica outros jogos super legais aí pra estar jogando, mano. Vai lá, não perde tempo.